Música A Prefeitura de Arasatuba vai apresentar agora o que você, representante dos bairros Concórdia, Alvorada e outros bairros próximos, pediu ano passado para a administração municipal. Música A saúde foi a demanda mais votada no ano passado. Muita gente reclamava de falta de profissionais nas unidades básicas de saúde. A Prefeitura destaca que hoje em dia as UBSs contam com equipe composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, entre outros profissionais. Eles acompanham as famílias no dia a dia. Falando em UBS, você se lembra como estava a UBS do Alvorada? A unidade tinha problemas na área interna e externa, desde os bancos em que os pacientes se sentavam para esperar o atendimento, até na calçada. Hoje em dia a UBS está reestruturada em melhores condições para atender os pacientes que dela precisam. Para melhorar o atendimento, a Prefeitura transfere os serviços do PS para um prédio maior, melhor localizado e com mais profissionais. A área da educação foi a segunda mais votada pela comunidade. A Prefeitura, então, está investindo pesado na educação das crianças. A EMEB Cláudio Evangelista da Costa está em reformas na parte elétrica. Com o novo padrão de energia, todas as salas de aula terão ar-condicionado. Das 68 escolas da cidade, mais de 30 já contam com ar-condicionado nas salas de aula. A EMEB Mário de Moura vai ser a próxima escola a receber reformas. O processo de licitação já está em andamento, com investimento de mais de 2 milhões de reais. Não podemos esquecer que no ano passado a Prefeitura inaugurou o Polo da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, voltada a maiores de 18 anos. As aulas acontecem pela internet e também na EMEB Fausto Perri. A EMEB Enói Chaves da Costa Leone recebeu reformas no parquinho. Essa é a primeira escola da cidade a ter um parquinho com brinquedos acessíveis a alunos cadeirantes. O setor de emprego e renda foi o terceiro mais votado. Por isso, a Prefeitura ofereceu cursos profissionalizantes. Mais de 150 pessoas se formaram em cursos de vários segmentos, como mecânica e elétrica automotiva, assistente de recursos humanos, auxiliar de escritório, costureiro e encanador residencial. A gente precisa destacar também a questão do asfalto. O Concorde, no ano passado, foi o alvo das reclamações da população. A Prefeitura, então, fez o recape em várias ruas, como a Valdemar Auzório Gabas, Oscar Mota, Avenida Antônio Cavazana, entre outras. Sua rua ainda não recebeu o recape? Fique sabendo que as obras não vão parar por aí. A Prefeitura, então, vai correr atrás de verbas estaduais e federais para fazer as ruas que ainda não foram recapeadas. No ano passado, muita gente reclamava dos lixões que tinham em áreas impróprias para descarte. E reclamavam com razão. A Prefeitura, então, fez uma grande ação contra os sujões. Desde o começo desse ano, mais de 100 pessoas já foram flagradas jogando lixo e entulho em lugar público. Para o descarte correto de entulhos e construções, podas de árvores e outros materiais, a Prefeitura investiu em ecopontos, locais apropriados para descartar esses materiais. A Prefeitura já conta com cinco ecopontos, que funcionam de segunda a sábado e ficam nos bairros Lago Azul, Cláudio Norcinte, São José, Caltriville e o recém-inaugurado na Rua Fundadores. É isso! A Prefeitura vai continuar trabalhando para que seu bairro esteja cada vez melhor. Por isso, contamos com a sua participação nas audiências públicas populares. Essa é a sua hora!